Amiguinhos, primeiramente, sejam todos muito, 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 muito bem-vindo a essa live. Olha só, vamos para dentro que o encontro hoje está espetacular. Eu montei uma rotina diferente do encontro de hoje. Vai servir, inclusive, para autodiagnóstico. Então, vem comigo, porque, assim, fervo da pororoca. Vem comigo. Questões. Número 1. Biologia. Bioquímica celular. Letra A. Função das enzimas. Letra B. Consequência do alto calor. Específico da água. Letra C. Cite três tipos de RNA. Classifique as vitaminas quanto à solubilidade. Classifique as vitaminas quanto à solubilidade. Aí, a luz moinhos. Letra E. Carboidrato. Associação associada aos frutos. Questão dois. Biologia. Citologia animal. Letra A. Cite cinco formas de acesso à célula. Cite cinco formas de acesso à célula. B. Cite três funções dos centriolos. Letra C. Cite três funções do complexo de Golgi. De preferência ouvindo e colocando a resposta, tá gente? De preferência ouvindo e já colocando a resposta. Aumenta a velocidade. Exija do seu cérebro. Ele tem pra dar. Ele tem pra dar. Exija do seu cérebro. Vamos lá. Vamos lá. Letra B. Diferencie retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Letra E. Importância dos poros da carioteca. Letra E. Importância dos poros da carioteca. Questão três. Biologia. Citologia vegetal. Letra E. Protege a membrana plasmática. Quem é que protege a membrana plasmática? Letra B. 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 Carboidrato abundante na parede celular. Qual é o carboidrato abundante na parede celular? C. Atuam na fotossíntese. Quais são as organelas que vão atuar na fotossíntese? Letra D. Importância das mitocôndrias. Importância das mitocôndrias. Importância das mitocôndrias. Dá mesmo, Bébora? Letra E. Local de hospedagem. Local de hospedagem dos cromossomos. Onde os cromossomos ficam hospedados, hein? Local de hospedagem dos cromossomos. Questão 4. Biologia. Histologia animal. Biologia. Histologia animal. Letra A. Cite dois tipos de tecido muscular. Letra B. Cite dois tipos... de tecido epitelial. Letra C. Células... associadas... ao tecido nervoso. Como que a gente chama as células associadas ao tecido nervoso? D. Cite quatro tipos de tecido conjuntivo. Cite quatro tipos de tecido conjuntivo. Estão acompanhando o que eu estou fazendo? Sim ou não? Valeu. Questão 5. Biologia. Sistema digestório. Letra A. Tá dando tempo de ir resolvendo, gente? Sim ou não? Me dá um loveback aí. Tá dando tempo de ir resolvendo? Sim ou não? Me dá um loveback. Beleza, beleza. Aumenta o ritmo. Aumenta o ritmo. Exija um pouco mais do seu cérebro. Ele tem pra dar. Um pouco mais do seu cérebro. Ele tem pra dar. Cite três funções da saliva. Letra B. Movimento involuntário do esôfago. C. Enzima que atua no estômago. C. Enzima que atua no estômago. C. Enzima que atua no estômago. Local de ação da bile e sua função. Local de ação da bile e sua função. Letra E. Aumenta a absorção intestinal. O que aumenta a absorção intestinal, hein? Questão seis. Biologia. Sistema endócrino. Letra A. Cite cinco hormônios hipofisários. E dois armazenados. Não ficou boa a questão, mas você entendeu, né? Cinco hormônios hipofisários porque são produzidos pela hipófise. C. E dois armazenados. Ela não produz, mas ela armazena. B. Cite três hormônios da tireoide. Letra C. Regulam CA2+, no sangue. Quais são os dois hormônios que regulam os íons de cálcio no sangue? D. Cite dois hormônios pancreáticos. Cite dois hormônios pancreáticos. Letra E. Cite três hormônios das gônadas. Quem quiser pode separar gônadas masculinas, testículos, gônadas femininas, ovários. Cite três hormônios das gônadas. Tiet Gelato. O momento. Estratégia de aprovação. Cara, aqui você já começa a ter elementos para um autodiagnóstico. Aqui você já começa a ter elementos para um autodiagnóstico. Caramba, bioquímica mandei muito bem. sistema digestório tô rateando. Aqui você já começa a ter elementos com autodiagnóstico. E por que o autodiagnóstico é importante? Porque, olha pra cá, olha pra cá, pré-vestibulando olha pra cá, gente, para o que tá fazendo. Pré-vestibulando não tem matéria atrasada. Pré-vestibulando tem matérias priorizadas. Porque o pré-vestibulando, ele entendeu que ele não tem que estudar tudo da mesma forma. Então, eu tô no nível zerado ou nível básico. Não tem jeito. Ater. Aula, teoria, exercício e revisão. Então, eu tô no nível intermediário passando pra avançado ou tô no nível avançado. Exercício e revisão. Exercício e revisão. E aí você vai ter que ver assunto a assunto. Por isso é imprescindível que você faça um autodiagnóstico. O que é autodiagnóstico? Pegar cada matéria, ver assunto por assunto e descobrir em assunto por assunto. Eu tô zerado? Eu tô no básico? Eu tô no intermediário ou eu tô no avançado? Se eu estiver entre zerado ou básico, não tem jeito. Ater. Aula, teoria, exercício e revisão. Se eu estiver no intermediário, mas se eu estiver no avançado, não tem dúvida. Exercício e revisão. Então, você sabe tudo de revolução francesa. Vai assistir mais uma aula pra quê, amigo? É exercício e revisão. Você sabe tudo de MRU. Vai assistir mais aula pra quê? É exercício e revisão. É exercício e revisão. Tá claro? E aí você vai cirurgicamente atacar. Presta atenção. Por que o autodiagnóstico é importante? Pra gente fechar a conversa. Pra gente fechar o momento estratégia de aprovação. O seu cérebro adora conforto. Então, se você sabe bioquímica celular, mas não sabe análise combinatória, você vai querer estudar bioquímica celular. Se você sabe revolução francesa, mas você não sabe estequiometria, você vai querer estudar revolução francesa. Só que o que vai fazer você chegar onde você nunca esteve é fazer o que você nunca fez. Pra chegar onde nunca esteve, é preciso fazer o que nunca fez. Por isso, o autodiagnóstico é importante. E é isso que vai julgar você num outro patamar. Me fiz claro? Acabou o momento estratégia de aprovação. Volta pra cá. Questão 7. Pô, momento estratégia de aprovação, amigo. É hora que você tem que focar 300% no Vitão. 300%. Gente, eu só já conversei com milhares de estudantes. Então, assim, acredite, vale a pena me ouvir. Questão 7. Biologia. Sistema respiratório. Letra A. Diferencia veia e artéria. Qual é a diferença entre veia e artéria? Letra B. Local que sangue rico em CO2 passa por uma artéria. Local que o sangue rico em CO2 passa por uma artéria. Letra C. É verdade, né? Eu falei respiratório e estou dando circulatório, né? É o teste pra mim. Sistema circulatório. Sistema circulatório. Letra C. Por que nos fetos as veias pulmonares têm pouca atividade? Por que nos fetos as veias pulmonares têm pouca atividade? atuam no transporte de gases no sangue? Quem atua no transporte de gases no sangue? Letra E. Movimentos do coração. Ah, Vitor, essa eu sei, Vitor. Apaixonar-se, decepcionar-se. Apaixonar-se, decepcionar-se. Movimentos do coração, eu entendo bem, Vitor. Aliás, é a única coisa que eu sei de sistema circulatório em laboratório. É, iludir... Assim, esses dias eu vi um post na... Você sabe que eu vejo uns posts e eu não comento, mas o dedo coça. Aí a menina colocou assim no post. Eu não aguento mais me desiludir. E me deu muita vontade de comentar. Quanto de ilusão tem na vida de quem vive se desiludindo? Quanto de ilusão tem na vida de quem vive se desiludindo? Se você não gosta de recomeçar, está na hora de parar de desistir. Hashtag pronto, falei. Caiu o ficha aí, gente? Biologia, sistema... Biologia, sistema respiratório. Gente, não basta cair ficha não, tá? Que fichas caem e que decisão você toma. Que fichas caem e que decisão você toma. Tá bom? Letra A. Narinas, setinha. Faringe, setinha. Traqueia, setinha. Bronquios, setinha. Bronquíolos, setinha. X. Então, narinas, faringe, traqueia, bronquios, bronquíolos, X. B. Explique hematose. o local que ocorre hematose. D. Explique efisema pulmonar. Explique efisema pulmonar. A. Letra E. Músculo associado à respiração. Qual é o músculo associado à respiração, hein? Músculo associado à respiração. Questão de número 9. Biologia, sistema excretor, letra A, rins, setinha, ureteres, setinha, bexiga, setinha, y, setinha, z, letra B, consequência do metabolismo proteico. E aí, teve metabolismo de proteína, qual é a consequência? Gente, tá claro o que eu tô fazendo com o encontro de hoje? Tá claro o que a gente tá fazendo com o encontro de hoje? Sim ou não? Varrendo a biologia, varrendo a biologia. A gente tá fazendo um overview por toda a biologia, tá? A meta é ir até o último assunto. Um overview na biologia, tá bom? E aí vai permitir a você, pelo menos, ainda que seja raso, um autodiagnóstico. Ainda que seja raso, um autodiagnóstico. Letra C. Local de transformação da amônia. Unidade de produção dos rins. Não ficou bom não, mas você entendeu. Unidade de produção dos rins. Não ficou bom, mas você entendeu que eu tô falando do néfron. Unidade de produção ficou feio pra caramba, mas ficou didático. Unidade de produção dos rins, né néfron? Letra E. Hormônio que atua nos túbulos renais e função. Qual o hormônio que atua nos túbulos renais e função? Questão 10. Biologia. Sistema reprodutor humano. Letra A. Letra A. Aqui eu vou ter que dividir, não vai ter jeito. Vamos fazer assim. Sistema reprodutor humano. Aparelho masculino. Eu vou ter que dividir. Sistema reprodutor humano, aparelho masculino. Letra A. Local da espermatogênese. Letra B. Acumula espermatozoide. Letra C. Letra D. X e Y. Produzem líquido seminal. X e Y produzem líquido seminal. Letra D. Letra D. Letra D. Letra D. Que conduz espermatozoide. Letra D. Justifica ereção peniana. O que justifica ereção peniana? Fluxo sanguíneo. Legal? Fluxo sanguíneo. Questão 11. Biologia reprodu... Tá dando tempo de resolver tudo, gente? Sim ou não? Me dá um loveback aí. Biologia reprodução humana, aparelho feminino. Letra A. Cite dois hormônios dos ovários. Não ficou bom isso, não? Não quero isso, não. Letra A. Gônadas femininas. Pronto. Letra A. Gônadas femininas. Letra B. Onde ocorre fecundação? Letra C. Camada vascularizada que reveste o útero. Onde ocorre penetração? Letra E. Separa vagina e útero. O que separa a vagina do útero? O que separa o canal vaginal do útero? Questão 12. Biologia reprodução humana. hormônios. O que separa a vagina do útero? Letra A. Produzido pelo testículo. Qual o hormônio produzido pelo testículo? B. X e Y. São produzidos pelos ovários. Quem são eles? C. FSH estimula e é inibido por X. FSH estimula, mas é inibido por X. D. LH estimula e é inibido por Y. Então, LH estimula. Letra E. Miméticos de X e Y ocorrem nas pílulas. Letra E. Miméticos de X e Y ocorrem nas pílulas. Questão 13. Biologia reprodução humana. Métodos contraceptivos. Está claro o que a gente está fazendo, gente? Mega overview. Biologia reprodução humana. Métodos contraceptivos. Letra A. CIT-3 naturais. Ou seja, que não funcionam. 3 naturais. Ou seja, que não funcionam. Tá bom? Método contraceptivo natural. Sai fora, amigo. A chance vai errar. Letra B. CIT-3 cirúrgicos. CIT-3 mecânicos. Letra E. Letra D. CIT-3 químicos. Letra D. CIT-3 químicos. Rutherford, Bohr e Paulin. CIT-3 químicos. Rutherford, Bohr e Paulin. Questão 14. Biologia reprodução humana. Gravidez. Letra A. Onde ocorre fecundação? Letra B. Zigoto. Setinha X. Setinha Y. Setinha Z. Setinha W. Setinha W. Letra C. Letra C. Explique. Função da pílula do dia seguinte. De. X e Y ligam mãe e feto. X e Y ligam mãe e feto. Letra E. Letra E. Importância da ocitocina. Importância da ocitocina. Estão acompanhando, gente? Sim ou não? Dá um love back aí. Questão 15. Biologia. Biologia. Vegetais. Fisiologia. Letra A. Explique semente. Letra B. X e Y conduzem seivas. X e Y conduzem seivas. Letra C. Explique fruto. Letra B. Explique. Letra B. Camada. Letra B. Camada de células mortas. Que reveste o caule adulto. Camada de células mortas. Que reveste o caule adulto. Letra E. Letra E. Importância das raízes. Letra E. Importância das raízes. Questão 16. Biologia. Vegetais. Hormônios. Agora não é 16, não? 16. Biologia. Vegetais. Hormônios. Letra A. Atua no amadurecimento do fruto. Letra B. promove a morte das células do suber. Promove a morte das células do suber. C. Hormônios vegetais do crescimento. D. Usado para frutos sem caroço. A gente quer fazer um fruto sem caroço. O que a gente usa? Está dando tempo de ir resolvendo, gente? Sim ou não? Me dá um loveback aí. Sim ou não? Me dá um loveback. Estou atingindo o meu objetivo com o encontro? Overview da biologia? Estou atingindo o meu objetivo com o meu encontro? Sim ou não? Eu falei que estava diferente o encontro de hoje. Para alguns está dando um friozão na barriga, né? Letra E. Impede que semente germine na ausência de água. E para alguns está ficando mais confortável, né? Claro. Impede que a semente germine na ausência de água. Cara, eu estou adorando esse encontro, hein? Estou adorando. Pois é. Pessoal, vai servindo para autodiagnóstico. Vitão, sabe o que eu estou percebendo? Que eu não sei nada de biologia. Vamos lá. Momento estratégia de aprovação. Vitão, sabe o que eu estou percebendo? Que eu não sei nada de biologia. Eu estou zerado em biologia. O que vai levar você aonde você nunca foi é fazer o que você nunca fez. Então, o que vai levar você aonde você nunca foi é fazer o que você nunca fez. Se você está zerado em biologia depois de um, dois, três anos de pré, significa dizer que está na hora de você mudar uma postura. Se você está no básico, preste atenção, gente. Se você está no nível básico e quer uma carreira concorrida, se você está no nível básico e quer uma carreira que exige nível avançado, não tem como passar. Para passar para a medicina, você precisa fazer tudo acima de 38. Tudo acima de 38. Então, você precisa estar no avançado. Se você começa a perceber que está zerado e tem que chegar a 38, amigo, é para lá que você tem que ir. É para lá que você tem que ir. Está bom? Questão 17. Biologia, ecologia, letra A. Por que não há níveis tróficos infinitos? Por que a gente tem aí quatro, cinco níveis tróficos? Não tem 25 níveis tróficos. Por que não há níveis tróficos infinitos? B. Por que animais de grande porte são herbívoros? Por que todo animal de grande porte é herbívoro? Você não tem nenhum animal de grande porte que não seja herbívoro. Por quê? Por que? importância das gramíneas. Não é gramíneas. Importância das gramíneas. Letra D. Ouvindo e colocando a resposta. Aumenta o ritmo. Ouvindo e colocando a resposta. Aumenta o ritmo. Vamos lá. Letra D. Cite três formas de poluição. Letra E. Cite dois problemas. Cite cinco problemas ambientais. Cite cinco problemas ambientais. Questão 18. Biologia genética. Letra A. Relacione cromossomos DNA e gene. Qual a relação que existe entre cromossomo, DNA e gene? Letra B. identifique dois tipos de genes. Quais são os dois tipos de genes aí? Letra C. Par de genes. E suas classificações. os genes se arrumam em pares. Quais são as suas classificações? Letra D. condição para genes alelos. Qual é a condição para que haja os pares de genes? Qual é a condição para que haja os genes alelos? Letra E. explique genes univitelinos ou homozigóticos. Explique genes univitelinos ou homozigóticos. Questão 19. biologia. reinos. Letra A. um representante monera. Letra B. Um representante funge. Letra C. um representante protista. Letra D. Letra D. Duas divisões vegetais. Letra D. Nove filos metazoa. Letra E. Quais são os nove filos metazoa? Zoa tudo, né? Quais são os nove filos metazoa? Zoa tudo. Questão 20. Biologia. Evolução. Letra A. Defendia... Ou melhor, defendia a transmissão... de caracteres adquiridos. Quem defendia a transmissão de caracteres adquiridos, hein? Letra B. Associou evolução à seleção natural. Letra C. Três elementos do neodarwinismo. Três elementos do neodarwinismo. Quando a gente fala de evolução das espécies hoje, a gente tem três elementos. Quais são eles? Letra D. Importância evolutiva... da celulose nas sementes. Letra E. Por que flores noturnas têm cheiro forte? Por que flores noturnas têm cheiro forte? De olho na... Correção. Vamos dar início ao processo resolucionário. Vamos dar início ao processo resolucionário. Que encontrem... Que encontrem... Questão número 1. Biologia, bioquímica celular. Função das enzimas. Atuam como biocatalizadores. Consequência do alto calor específico da água. Funciona como um regulador térmico. Três tipos de RNA, alguém lembra? Mensageiro, transportador, ribossomal. Classifique as vitaminas quanto à solubilidade. Podem ser hidro- ou lipossolúveis. Vitamina C, por exemplo, é hidrossolúvel. O excesso sai no xixi. Vitamina A é lipossolúvel. Você armazena. Carboidrato associado aos frutos, frutose. Evolutivamente falando, serve para atrair animais que vão consumir o fruto e suas sementes e vão espalhar essas sementes para favorecer a dispersão vegetal. Biositologia animal. Cinco formas de acesso à célula. Osmose. Difusão facilitada. Transporte ativo. Fago e pinocitose. Três funções dos centríolos. Vale mencionar que a gente só encontra centríolos. Só encontra centríolos nas células animais. Então eles vão fazer orientar a divisão celular, formacílios e flagelos. Três funções do complexo de Golgi. Armazena, sintetiza e secreta substâncias. Diferencie retículo endoplasmático rugoso e liso. Retículo endoplasmático rugoso, síntese e proteica. Retículo endoplasmático liso, transporte de substâncias. Importância dos poros para a carioteca, passagem de macromoléculas. Biologia, citologia vegetal, protege a membrana plasmática, parede celular. Carboidrato abundante na parede celular, celulose. Vale mencionar que a celulose não é digerida ao longo do trato digestivo. Logo, vai favorecer a dispersão vegetal. Atuam na fotossíntese os cromoplastos. E aí entre os cromoplastos nós temos xantoplastos, eritoplastos e cloroplastos. Importância das mitocôndrias, síntese de energia. Local de hospedagem dos cromossomos, núcleo. Qual a relação entre cromossomos, DNA e gene? Os cromossomos abrigam o DNA. A parte codificante do DNA a gente chama de gene. O conjunto de genes a gente chama de código genético. Histologia animal, dois tipos de tecido muscular. Liso e estriado. O estriado pode ser esquelético ou cardíaco. Dois tipos de tecido epitelial. Revestimento e glandular. O glandular pode atuar na formação de glândulas exócrinas, que liberam enzimas. Endócrinas, que liberam hormônios. Célula associada ao tecido nervoso. Neurônios. Quem quiser esticar pode falar das células glia. Quatro tipos de tecido conjuntivo. Sanguíneo. Ócio. Cartilaginoso. Adiposo. TCPD. TCPD. Tecido conjuntivo propriamente dito. TCPD. Tem exercício pra caramba, hein? Chessões. Chessões. Gente, foram 100 sentenças, né? 100 sentenças. Foram 100 sentenças. 20 questões, cada uma com 5. 100 sentenças. Biologia, sistema digestório. Cite três funções da saliva. Lubrificante. Lubrificação. Cicatrização. Antifúngica. Movimento involuntário do esôfago. Peristaltismo. Enzima que atua no estômago. Pepsina. Local de ação da bile. Duodeno. Intestino delgado. Duodeno. Sua função. Quebrar moléculas de gordura. Aumenta a absorção intestinal. Vilosidades. Vilosidades intestinais. Questão 6. Sistema endócrino. 5 hormônios hipofisários e 2 que ela armazena. TSH, que regula a tireoide. ACTH, que regula as adrenais. Prolactina, produção do leite. FSH, amadurecimento do óvulo. LH, ovulação. Armazena. Ocitocina, contração intrauterina. ADH, reabsorção de água nos túbulos renais. Faltou o GH. GH, hormônio do crescimento. 3 hormônios da tireoide. Tritetra, iodotironina e calcitonina. Regula os rios de cálcio no sangue. Calcitonina e paratormônio. Calcitonina e paratormônio. 2 hormônios pancreáticos. Insulina e... Glucagon. 3 hormônios das gônadas. Gônadas masculinas, testículos, testosterona. Glândula feminina, ovários, estrógeno e progesterona. Circulatório, o que diferencia a veia da artéria é o calibre. É o calibre. Porque a artéria precisa ser muito mais resistente do que a veia, né? A artéria que pega o pancadão da sístole. Deu o pancadão da sístole, quem segura a onda é a artéria. Então tem que ser ó... Forte. Local que o sangue rico em CO2 passa por uma artéria. Artéria pulmonar. Por que nos fetos as veias pulmonares têm pouca atividade? Porque a respiração não é pulmonar, a respiração é pelo cordão umbilical. Atua no transporte de gases no sangue, hemoglobina, glóbulos vermelhos. Movimentos do coração, sístole, diástole, sístole, diástole. Por isso, pressão sistólica, pressão diástólica. Pressão sistólica, pressão diástólica. 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. 12 por 8. 12 por 8. Sistema respiratório. Sistema respiratório. Narinas, faringe, traqueia, broncos, bronquíolos, alvéolos. Alvéolos. Explique hematose. Trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos. Trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos. Por causa do ferro, Carol Zé, do grupamento M da hemoglobina. Local onde ocorre hematose nos alvéolos pulmonares. Explique efisema pulmonar. Alteração do formato do alvéolo. Então, os alvéolos são todos formatados para captação, para trocas gasosas. Se ocorre uma alteração do formato dos alvéolos, você dificulta a troca gasosa. Prêmio para quem fuma. Quem fuma ganha um efisema pulmonar de presente. Pode ganhar até um câncer. Músculo associado à respiração, diafragma. Por isso, respiração diafragmática. Diafragmática. Está certo, Carol Zé, mas não é bem uma destruição, né? É porque tem uma alteração do formato. Não, acaba estando certo. Mas se pudesse mais específico. Sistema excretor. Rins, ureteres, bexiga, uretra, meio exterior. Esse meio exterior ficou horrível, não ficou? Rins, ureteres, bexiga, uretra, aí meio exterior. Ficou estranho. Consequência do metabolismo proteico. Produz NH3. Local de transformação da amônia. Fígado. No fígado, a amônia é transformada em ureia. No ciclo da ornitina. A amônia é transformada em ureia no ciclo da ornitina. Unidade de produção do rim é o néfron. Eu achei que a questão não ficou boa, mas deu para entender, né? Ficou didática. Néfron. Hormônio que atua nos túbulos renais. ADH, ou vasopressina. Qual é a sua função? Reabsorção de água. Qual é a sua função? Reabsorção de água. Questão 10. Sistema reprodutor humano, aparelho masculino. Local da espermatogênese de formação do espermatozoide, testículos. Acumulo o espermatozoide é o epidídimo. Quem produz o líquido seminal é a vesícula seminal e a próstata. Canal que conduz o espermatozoide é o canal deferente. Não é diferente, não. É deferente. O corte do canal deferente a gente chama de vaseque. Também conhecido como vasectomia. Justifica a ereção peniana, fluxo sanguíneo. Então, há um aumento do fluxo sanguíneo para a região e é o que vai justificar a ereção peniana. Questão 11. Aparelho feminino. Gônadas femininas. Ovário. Onde ocorre fecundação. Terça parte das trompas de falópio. Camada vascularizada que reveste o útero endométrio. E aí, a cada 28 dias, esse endométrio descama menstruação. Onde ocorre penetração no canal vaginal. Onde ocorre penetração no canal vaginal. Separa a vagina e o útero, o colo. O colo uterino. Ali que vai atuar o diafragma. Uma espécie de tampão que impede a passagem do zozóide. Hormônios. Produzido pelo testículo, testosterona. Produzido nos ovários, estrógeno e progesterona. FSH estimula estrógeno e é inibido pelo estrógeno. O LH estimula progesterona e é inibido pela progesterona. Miméticos de estrógeno e progesterona nas pílulas. Vamos lá. Se a pílula tem mimético de estrógeno e progesterona, vai inibir a produção de FSH e LH. Então, se a pílula tem mimético de estrógeno e progesterona, vai inibir a produção de FSH e LH. Então, não vai ter amadurecimento nem ovulação. Gente, essa aula de hoje deve subir, sim ou não? Me dá um loveback aí. A aula de hoje deve subir, sim ou não? Vocês vão assistir? Olá. Não veja a hora da plataforma VP1, amigo. Porque eu vou saber todo mundo aqui. Quem assistiu de verdade, quem não assistiu, quem baixou a lista, quem não baixou, vai estar aqui. Vem breve, vem breve. Na plataforma Vitor Prevestibular já é assim. A gente tem todo mundo aqui. Aí pode, Larissa, mas a alternativa é mais complicada. Questão 13. Três métodos contraceptivos naturais. Coito interrompido. Quando a ejaculação acontece fora da vagina. Cabelinha. Como é que eu chamo? Lactação. Gente, esqueci. Aminorréia láptica. Aminorréia láptica. Então, coito interrompido, cabelinha e aminorréia láptica. Aminorréia láptica é, se você amamenta o bebê de 3 em 3, de 4 em 4 horas, não tem ovulação. A gente não acredita nessas coisas não, tá bom? É furado. O que vai funcionar mesmo? Preservativo e ou pílula anticoncepcional. Preservativos e ou pílula anticoncepcional. É o que tem mais próximo de 100% de chance de dar certo. Três cirúrgicos. Dio, tem que fazer uma microcirurgia. Ligadura de trompas e vasectomia. Três mecânicos. Diafragma. Preservativos. E o Dio. Porque o Dio impede que o óvulo fecundado chegue ao útero. Então, preservativos. Masculino e feminino, né? Preservativos. Diafragma, que fica no colo do útero. E o Dio, que impede a anidação. Três químicos. Pílula do dia seguinte. Dio. Porque o Dio libera aí o sulfato de cobre. E aí acaba atuando como químico também. Plaqueadura, ligadura. Dio, qual outro? Pílula do dia seguinte. E pílula de concepcional. Gente, olha só. Aqui tem um errinho, tá? Mas é porque didaticamente funciona. Mas a pílula do dia seguinte, ela não pode ser considerada um método contraceptivo. E por que a pílula do dia seguinte não pode ser considerada um método contraceptivo? Porque método pressupõe aquilo que você possa fazer sempre. E a pílula do dia seguinte é para uma emergência. Eu sei que você tem uma amiga que já tomou tanta pílula do dia seguinte que já está em 2025. Já tomou tanta pílula do dia seguinte que está em 2025. Mas não é método, tá? Método é pílula anticoncepcional, método é preservativo e assim por diante. Tá bom? Piadinha ordinária, né? Piadinha sem graça. Explique função da pílula do dia seguinte. Impede a anidação. Impede que o óvulo fecundado... Impede a anidação. Impede a anidação. X e Y ligam mãe e feto. Cordão umbilical. Pulei? Ih, pulei mesmo. Questão 14, gravidez, é isso? Onde ocorre fecundação na terça parte das trompas de falópio. No processo de embriologia, zigoto. Zigoto, blastômero, mórula, gastrula... É, e está batendo um cansaço aqui, porque eu estou começando a dar uma rateada. Gente, cansaço produz déficit de atenção. Nesse momento, meu cérebro está encharcado de adenosina. E aí, ele precisa recapitular essa adenosina para poder voltar a produzir com maior atenção. Normal. Parte do jogo. Mas aí, produz déficit de atenção. Então, sejam carinhosos comigo. X e Y ligam mãe e feto, cordão umbilical e placenta. Importância da ocitocina contra ações intrauterinas. A gente fez duas horas de química frenética. Depois, encaramos mais duas horas de biologia frenética. Então, hoje está hardcore. Sem falar que teve outras horas ontem que terminou às 11h30 da noite. 11h45, sei lá. Vegetais de fisiologia. Explique semente óvulo fecundado. A semente é um óvulo fecundado. Aí você coloca no útero, você coloca na terra e ela germina, ela nasce. X e Y conduzem seivas. Xilema e floema. Explique fruto. Ovário hipertrofiado. É o ovário hipertrofiado. Camada de células mortas que reveste o caule, a gente chama de suber. Suber. Quem vai atuar ali é uma substância chamada suberina. Por isso que se você riscar um caule adulto, o seu nome nunca mais sai dali. Porque é uma camada de células mortas. Então fica para sempre. Importância das raízes. Captação de água e sais minerais. Captação de águas e sais minerais. Vegetais, hormônios, atuam no amadurecimento do fruto etileno. Eu lembro que eu era criança e minha avó dizia, para amadurecer a manga verde tem que enrolar num jornal. Aí eu pensava, que bobagem. Falava, avó, para que tem que enrolar num jornal? Ela dizia, por causa do álcool da tinta. Na verdade não é. A gente enrola num jornal porque o etileno fica preso, aí amadurece o fruto um pouco mais rápido. Promove a morte de células do suber, suberina. Hormônios vegetais do crescimento, alcinas. Usado para fazer fruta sem caroço, aia. Ácido indolacético, aia. Impede que a sermente germine na falta de água. Ácido abscísico. Ácido abscísico. Tá acabando, tá acabando. Falta pouquinho, falta pouquinho. Biologia, ecologia. Gente, brigadão pela presença de vocês, hein? Vocês foram guerreiros hoje, cara. Guerreiros. A gente produziu muito, muito hoje. Vocês foram guerreiros, assim, de verdade. De verdade, de verdade. Brigadão pela presença aí. De verdade. Por que não há níveis tróficos infinitos? Porque a cada nível trófico há perda de energia. Porque a cada nível trófico há perda de energia. Então eu não posso ter níveis tróficos infinitos. Por que os animais de grande porte são herbívoros? Porque eles ocupam o primeiro nível trófico. O primeiro nível trófico, que são os... Desculpe. Eles ocupam o segundo nível trófico, né? Eles ocupam o segundo nível trófico. Eles são os consumidores. Eles vão se alimentar diretamente dos produtores. Eles vão se alimentar diretamente do vegetal. Então tem muita energia disponível. A gente imagina alimentar um leão do tamanho de um elefante. Imagina alimentar um leão do tamanho de uma girafa. Imagina alimentar um leão do tamanho de um rinoceronte. Não tem como. Então assim, como ocupam o segundo nível trófico, como são consumidores primários, como são consumidores diretamente lá dos... Como são herbívoros, consomem diretamente os vegetais, mas tem muita energia disponível. Ele era de pequeno, médio e forte. Paulete. Pequeno, médio e forte. Os dinossauros de grande porte eram todos herbívoros. Todos herbívoros. Importância das gramíneas. Dificultam a erosão do solo. Dificultam a erosão do solo. Cite três formas de poluição. Água, ar e terra. Água, ar e solo. Gente, a gente está com um problema seríssimo agora com essa quantidade de mortos. Vocês estão acompanhando que está tendo fila nos cemitérios? É, é um problema. Porque a gente aí, 60, 70, 80% de água, de líquido. Dependendo da idade, 60, 70, 80% de líquido. Esse líquido vai ter que ir para algum lugar. E são pouquíssimos os cemitérios em que esse líquido é tratado. E aí, poluição do solo, poluição é da África e, na sequência, poluição de águas subterrâneas. Poluição de lençol freático. Problemas aí a serem estudados. Cite cinco problemas ambientais. Efeito estufa barra aquecimento global. Lembrando que são naturais, mas hoje é um problema. Inversão térmica. Lembrando que é natural, mas hoje é um problema. Chuva ácida. Lembrando que é natural, mas hoje é um problema. Ilhas de calor. E desgaste da camada de ozônio. E desgaste da camada de ozônio. Sim, Carolzetti, a cremação seria a melhor solução para esses casos. O problema da cremação é que ela esbarra em questões religiosas. A cremação esbarra em questões religiosas. Nem toda religião aceita. Biologia genética. Relacione cromossomo, DNA e gene. Cromossomo abriga o DNA. A parte codificante do DNA a gente chama de gene. E o conjunto de genes é o código genético. Identifique dois tipos de genes. Dominante ou recessivo. Dominante ou recessivo. Par de genes e classificações. Os genes podem ser homozigóticos, dominantes. Homozigóticos, recessivos. Ou heterozigóticos. Homozigóticos dominantes. Homozigóticos recessivos. Ou heterozigóticos. Condição para genes alelos. Cromossomos homólogos. Então, cromossomo 21, cromossomo 21. Tem genes alelos. Cromossomo 22, cromossomo 22. Tem genes alelos. Cromossomo 23, cromossomo 23. Tem genes alelos. Então, papai oferece cromossomo 21. Mamãe oferece cromossomo 21. Cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos têm genes alelos. São os que formam os pares. Gêmeos homozigóticos, gêmeos univitelinos, são aqueles que são geneticamente idênticos. Eles são clones naturais. Geneticamente idênticos. São clones naturais. Reino monera, bactérias. Reino fungi, fungos. Reino protista, algas. Os vegetais podem ser briófitas ou traqueófitas. Briófitas ou traqueófitas. Com ou sem vasos. Filos de metazoa. Vamos lá? Quem sabe essa? Poríferos. Seleterados. Plateomintos. Nemateomintos. Moluscos. Esqueci. Artrópodes. Equinodermos. E cordados. Ah, é. Artrópodes, anelídeos, equinodermos e cordados. Artrópodes, anelídeos, equinodermos e cordados. Questão 20. Biologia, evolução. Eu quase perdi os anéis para não perder os dedos, né? Anelídeo, né? Foi o que faltou? Quase perdi os anéis para não perder... Não, foi... Essa foi horrorosa. Deixa pra lá. Biologia, evolução. Defendi a transmissão de caracteres adquiridos. Lamarck. Lamarck. Gente, na obra do Lamarck, a girafa não ganha nem um parágrafo. Não sei se vocês já leram a obra. Mas na obra do Lamarck, a girafa não ganha nem um parágrafo. E quando eu falo do Lamarck, a primeira coisa que você lembra é da girafa. Só que o Lamarck nunca disse que a girafa crescia o pescoço porque queria se alimentar. Na época do Lamarck, já se sabia que aquilo era uma torre para preservá-la dos predadores. Mas não sei por que isso passou batido e está valendo aí até hoje. Vamos lá. Três elementos associou a evolução, a seleção natural foi o Darwin. Três elementos do neodarwinismo, mutação, que pode ser gênica ou cromossômica. Qual a outra? Crossing over ou permutação gênica e seleção natural. Importância evolutiva das sementes favorece a dispersão vegetal. Por que flores noturnas têm cheiro forte? Porque elas precisam atrair pelo odor, já que não podem atrair pela cor. Ela é noturna? Ela precisa atrair pelo odor, já que não pode atrair pela cor. Ela é noturna? Está de boa? Caraca, que encontrem! Que encontrem 100 sentenças de biologia para você levar para casa aí. Adorei esse encontro. Gente, brigadão pelo encontro da química. Foi sensacional. O de biologia foi espetacular. Vocês foram assim... Maravilhosos, maravilhosos. Senhoras e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Desejo-lhes sucesso, vida longa. E até que eu os veja novamente, que Deus leve vocês na palma de sua mão. Beijo enorme no coração, gente. Não tchau, gente. Beijo maior no coração. Angelina cuide. Vamos ver? Notou? No, alo?